Pessoal, a popularidade digital do Lula desabou com o apoio dele a ditadura cubana. Vamos entender esse problema e explicar porque isso é um problema mais sério do que parece para esse pessoal. Eu vou falar de várias notícias aqui, na verdade. Foram sugeridas por Satoshi Libertário, servidor público do Ancapistão e pioneiro SSC. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias e obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, tem sido divulgadas algumas pesquisas pelo Datafolha, pelo Ibope, que agora chama IDEP, não sei o que lá, dizendo que Lula ganha no primeiro turno, popularidade lá em cima e coisa e tal. E eu já falei para vocês a minha opinião sobre isso. Eu acho que essas pesquisas têm uma boa dose de vontade de influenciar o eleitor muito mais do que verdade de fato. Porém, eu acredito que sim, Bolsonaro teve uma queda de popularidade em virtude da CPI da Covid, justamente em função dessas acusações de orçamento falho, de superfaturamento, corrupção, não sei o que lá. Não tem nenhuma substância ali, como eu já falei em vários vídeos aqui. Não tem substância nessas acusações, são acusações vazias, não tem nada que sinceramente chegue perto dos crimes do Lula ou de qualquer outro tipo de coisa. Mas é inegável que esse tipo de coisa prejudica a popularidade de Bolsonaro. Porém, é aquilo que eu falei para vocês, isso não é um problema. Isso não é um problema porque quando chegar na eleição lá na frente, chegando Bolsonaro e Lula um disputando com o outro, meu amigo, isso vai ser uma festa para o Bolsonaro. Porque Lula tem um telhado de vidro enorme e esse caso de Cuba só explicita o quão grande é esse telhado de vidro do Lula. Por que o Lula está ganhando popularidade agora? Então, de novo, eu não acredito que aquelas pesquisas do Ibope, do Datafolha, sejam verdadeiras. Estão claramente exageradas, nego, está fazendo um martelamento de número ali, com certeza. Mas que existe realmente hoje uma tendência maior do Lula e uma tendência menor do Bolsonaro em relação à sua média histórica, eu acredito que exista sim, em função desses fatores. Mas é o que eu falo para vocês. O pessoal está dizendo votar em Lula, coisa e tal, como o anti-Bolsonaro. E a verdade é que o problema do Lula como anti-Bolsonaro é que não cola, porque o Lula tem um monte de outros problemas, tem um telhado de vidro enorme. E quando chegar mais perto da eleição, o pessoal nem está preocupado muito em colocar isso agora, porque agora é perder tempo, não vai chover no molhado. Ao contrário, é até ruim isso. Porque, como eu falei para vocês, o grande risco que Bolsonaro corre é Lula fazer uma chapa com alguém de centro. Esse alguém de centro na frente da chapa e ele como vice. É o esquema cavalo de Troia da Cristina Kirchner na Argentina. Eles podem tentar replicar isso aqui. Mas, enfim, sendo Lula e Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma que Bolsonaro ganha. Por quê? Quer dizer, dúvida nenhuma, assim, hoje não teria dúvida. Entre aqui e a eleição ainda tem um ano, ainda muita coisa pode acontecer nesse um ano. Mas, neste momento, eu não tenho dúvida nenhuma por quê. Porque, é o que eu falo, quando for chegando perto da eleição, o pessoal vai lembrar das coisas do Lula. E por que vão lembrar? Porque os opositores vão fazer questão de lembrar as pessoas do problema do Lula. E a questão de Cuba é um desses pontos que é uma janela de vidro enorme. O Lula apoia, e ele fez questão de apoiar publicamente, dessa vez, a ditadura cubana. Ele tem que fazer isso, porque ele é filhote da ditadura cubana. A esquerda latino-americana toda, ela nasceu da Revolução Castrista lá em Cuba. É todo um monte de gente que nasceu vendo Fidel Castro como um ídolo. A razão de vida, a razão política desse pessoal é fazendo o resto da América Latina que foi feita em Cuba. Felizmente, não conseguiram. É, não sei, né? Porque bem que conseguiram na Venezuela, né? E a Argentina tá indo bem atrás nesse caminho. Não sei se não conseguiram ou não, mas, enfim. O objetivo deles é este, né? E aí, o que acontece? Não fizeram nenhuma pesquisa de intenção eleitoral por hora. Mas existe uma outra pesquisa que eles fazem de tempos em tempos, que é a pesquisa de popularidade digital. Que é o quanto as pessoas estão falando positivamente daqueles candidatos, daquelas pessoas nas redes sociais. Então dá pra ver que o Bolsonaro certamente é muito forte na rede. Ele não é tão forte assim fora das redes. Mas, como o mundo tá cada vez mais nas redes, né? Hoje em dia, muito pouca gente não tá prestando atenção na informação descentralizada e distribuída. Não tá prestando atenção na internet. Ele acaba sendo muito forte fora da rede também. E você vê claramente como é que houve aqui, justamente aquele período ruim, que ele tava realmente com uma popularidade muito baixa. Repara que não é como eles botaram na pesquisa da data folha. Que na data folha o Lula tava lá em cima, né? Ganhava no primeiro turno, não sei o que lá, e Bolsonaro lá embaixo. E isso daqui também não é intenção de voto, tá gente? Isso aqui é diferente, isso aqui é popularidade na rede. É quantas pessoas tem falando bem daquela pessoa. Então, não quer dizer intenção de voto, né? Mas, de qualquer forma, dá pra ver mais ou menos o efeito aqui, né? Lula ficou muito popular na época que ele tava sendo solto por conta dos militantes petistas falando sobre, não, o STF tirou as acusações, inocentou Lula. Não inocentou, vocês sabem que não inocentou. E, logicamente, quando chegar na campanha o pessoal vai explicar, muito bem explicado, que não foi inocentar. Tá mais do que claro que houve, sim, desvio. E pior, desvio que o Lula se beneficiou na presidência. Tem lá o apartamento dele lá na Baixada Santista, tem lá o sítio em Atibaia, tem aquele negócio todo ali que dá pra ver que o Lula realmente recebeu o favor dessas empresas, né? Mas aquele negócio, naquele período, Bolsonaro... Olha só o negócio da CPI aqui, né? A CPI... Esse aqui foi o período da CPI. Exatamente aqui, a CPI saiu de férias. Olha só o salto que deu de popularidade pro Bolsonaro aqui. E também tem aqui um outro ponto importante que eles colocam aqui. Lula defende a ditadura cubana e ataca os Estados Unidos. Aí a popularidade dele, essa linha vermelha aqui... E aí você pensa nisso. Como é que vai ser essa eleição? Quando chegar no que vem, o pessoal vai lembrar do Porto de Mariel, que foi o dinheiro dado por Lula para Cuba. Ele manteve, ele sustentou Cuba durante um bom tempo. Boa parte do sofrimento que o povo cubano tá passando hoje é justamente... O povo cubano e o povo venezuelano. É justamente em função do apoio que os esquerdistas brasileiros deram pra esses ditadores desses países, levando a essa tragédia que tá lá. Chegando perto da eleição, o Bolsonaro pode fazer exatamente aquilo que eu falei. Você sabe a minha opinião sobre esse negócio, né? Corrupção é uma besteira. Todo governo tem corrupção pra caramba. Não existe como você ter uma estrutura hierárquica do tamanho do governo brasileiro e não ter corrupção. Sempre vai ter. O problema do Lula, o crime do Lula é o comunismo. E é muito fácil mostrar, demonstrar o quão maligno é esse crime do Lula quando você lembra a situação de miséria que tá a Venezuela, que tá Cuba e que a Argentina tá chegando também justamente com pessoas que adotam esse tipo de política. Que muito em função... Que foram eleitas muito em função de apoio do Brasil. O Brasil deu refinarias pra Bolívia, deu um monte de coisa pra Venezuela, pagou o Porto de Mariel, contratou mais médicos, que é um sistema de escravidão absurdo. Isso tudo vai vir à tona nas eleições. E é por isso que eu falo. Se for Lula e Bolsonaro, meu amigo, esquece. Não tem chance nenhuma pra Lula. Ah, mas o Ibope tá dizendo que Lula tem 300% dos votos? Que até quem já morreu vai votar no Lula? Não interessa. Lula não vai ganhar. Chegando perto da eleição, o pessoal vai lembrar dessas coisas, esquece, não tem jeito. E é aquilo que eu falei. Hoje em dia, a popularidade do Bolsonaro tá muito ruim, muito em função da pandemia. No que passar a pandemia, e assumindo que a economia vai melhorar, chegando ano que vem com uma economia boa, as coisas funcionando, a pandemia como coisa no passado, meu amigo, não tem chance pra ninguém. Agora, qual que é a possibilidade que pode vir daí? Repara, o pessoal lá da esquerda, eles já estão antenados nesse tipo de coisa. O Hélio Schwarzman, que é um colunista da Folha, altamente esquerdista, totalmente contrário a Bolsonaro, falando na coluna dele aqui, exatamente isso que eu tô dizendo. Se o Lula pretende mesmo se pintar com as cores do candidato moderado que nos livrará de Bolsonaro, não pode abraçar problemas de Cuba. O problema, meu amigo, meu caro Schwarzman, é que não tem como o Lula fazer isso. O Lula é Cuba, ele é filho de Cuba. Ele tá ligado intrinsecamente ao que acontece em Cuba. Ele só existe por causa da Revolução Cubana. Então, no final das contas, esse é o problema. E é isso que os esquerdistas vão perceber em algum momento e vão mudar a estratégia, e eu temo que vão mudar a estratégia para uma chapa em que Lula não seja cabeça. A questão é, eles precisam de alguém mais de centro pra ser o cabeça da chapa. Quem que vai ser, eu não sei. O problema todo aí que eles vão esbarrar é justamente no fato de que Lula é um cara cabeça dura. Ele não vai topar, por exemplo, o serviço do Ciro, ou o serviço do Dória, ou o serviço de alguém do centro, da centro-esquerda. Não tem como, né? Ele não vai topar esse tipo de coisa. Ele serviço do Haddad, por exemplo, ou de alguém do PT, é uma possibilidade. Mas isso é uma possibilidade pequena, porque não vai fazer tanta liga assim e vão continuar atacando do mesmo jeito. Porque, lembra, o problema maior... Corrupção é um problema, claro. Mas o problema maior é o socialismo. É isso que vai fazer o Lula perder a próxima eleição. E fica claro aqui na rede, também no clipe que o Lula fez aqui, que repara como... Eles já sabem que o Lula não vai concorrer. Eles já sabem disso. Sabe por que eles sabem que o Lula não vai concorrer? Porque eles botaram esse clipe. Esse clipe é propaganda eleitoral antecipada. Isso daqui, se o pessoal entrar na justiça, inviabiliza uma candidatura do Lula. Por que botaram esse clipe? Porque eles querem, justamente, desgastar Bolsonaro, tentar atrair gente pro Lula, mas não para o Lula ser candidato. Eles sabem que o Lula candidato não tem chance. Eles vão fazer algum arranjo de alguma outra forma pra tentar colocar alguma outra pessoa. Vou te falar pra vocês. O nome que vai estar disputando com Bolsonaro ano que vem ainda não está sendo falado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.